Salve, salve, Tropinha! Tô aqui de volta trazendo novidades pra vocês e na próxima atualização, Tropinha, vai ser adicionada aí uma nova cidade no mapa Bermuda remasterizado, substituindo aí o Capital, beleza, rapaziada? Então, é uma nova cidade aí, tipo de corrida e como vocês sabem, a Garena vai trazer uma nova parceria com a McLaren e ela adicionou aí, substituiu, aliás, a cidade Capital pela nova cidade aí, beleza, Tropinha? Então, o nome da cidade se chama O Circuito e como você pode perceber, rapaziada, ela tem aí um formato, né, de corrida, né? Então, como você sabe, a Garena tá trazendo a parceria aí com a McLaren, né? É uma parceria muito top, tem vários carros muito legais e vou tá mostrando pra vocês aqui tudo, vou achar um carinho lá em cima, não sei se eu faço amizade com ele, rapaziada. Então, eu vou tá mostrando tudo aqui pra vocês, tá certo? Tomara que ele não me mate, né, pra não, não, não mostrar tudo aqui pra vocês, se ele me matar já era. Então, rapaziada, eu vou tá mostrando aqui, né, como você pode perceber, tá no estilo aí de circuito mesmo, né, de corrida. Então, eu achei muito interessante a cidade, olha aqui, eu vou ver se ele faz amizade. Deixa eu ver... Ih, Mari, vai me matar. Pera aí, toma esse capa. Eita, tropinha. Então, é isso, rapaziada. Vou tá mostrando vários lugares aqui pra vocês. Tem um lugar aí muito interessante aqui nesse mapa, né? Então, essa nova parceria aí com a McLaren, né, vai trazer skins exclusivos dessa parceria, né? A Garena tá de parabéns, rapaziada. Ultimamente, ela tá fazendo umas parcerias muito legais, não sei se você concorda comigo, mas ela tá fazendo umas parcerias muito top, que ultimamente eu gostei, né? Eu só não gostei mesmo da... da Ataco dos Titã, rapaziada, porque os... Vem o evento aí muito caros, os ídios, enfim, né? Então, é isso. Então, eu vou tá mostrando pra vocês aqui, né, como você pode perceber, tem a plateia, né? Então, muito interessante isso aí, essa nova cidade. Ela é um pouquinho aberta, né, rapaziada? Então, aqui você pode fazer várias coisas, né? Pode pegar aí um carro com seu amigo aí, fazer várias brincadeiras, né? Aqui vai ser muito top, rapaziada. Você pode fazer vários conteúdos aqui, tá certo? Você pode fazer uma gama em play muito massa aí, você pega dois carros aí e começa a fazer o Cicult, quem chegar primeiro ganha. Enfim, você pode fazer várias coisas aqui nesse mapa, Tropinha. É um mapa aí muito top, eu gostei dessa nova localização. Mas aí, Tropinha, qual você prefere? Você preferir Capital ou essa nova cidade aqui, o Cicult? Então, deixa nos comentários aí, eu quero saber a opinião de vocês, né? Então, Tropinha, vai ter várias coisas legais nessa próxima atualização. Logo mais aqui, eu vou estar trazendo mais novidades pra vocês. Então, se você liga no canal, tá bom? Que logo mais aqui, pra mais tarde, eu vou trazer mais novidades pra vocês. E sei que vocês vão gostar, tá bom? Então, aqui tem vídeo todos os dias, né? E se você se inscrever, vai ficar por dentro das informações, tá certo? Também tenho dicas aqui no canal, também trago informações aí de Undao, né? Que é um novo jogo que a Garena vai publicar. Enfim, aqui tem vídeo todo dia. Então, se você gosta, já se inscreve no canal e já deixa o likezão, beleza? Pra estar fortalecendo cada vez mais, tá certo, Tropinha? Então, nessa parte aqui, rapaziada, tem dois carros ali que eu vou mostrar pra vocês. Tem um cara ali bugado, deixa eu dar um capa aqui nele. Pera aí, pera aí. Tome, pronto. Pronto, rapaziada. Tem dois carros aqui, só que ele tá coberto, né? Aqui nessa localização. Então, como você pode perceber, são uns carros aí muito top da McLaren, né, rapaziada? Essa parceria é muito top, de verdade. Eu gostei. Vai ter uma, principalmente a skin, né, rapaziada? Que vai vir aí o macacão, é muito top. Todo mundo tava falando que ela se parece com o Kakashi de Naruto. Mas ela se parece mesmo, rapaziada. Porém, ela é muito linda. Eu gostei, né? Tá aprovada a nova skin aí dessa parceria. Skin de personagem. E também as skins de carro são muito top também, né, rapaziada? Então, essa parceria vai vir aí com tudo. Então, tropinha, esse aqui era o vídeo, né? Espero que vocês tenham gostado. Já deixa o likezão, né, pra tá fortalecendo e ajudar o canal aqui a crescer. E se você ainda não é inscrito, né, se inscreve, né, pra dar aquela moralzinha, beleza, rapaziada? Então, tamo junto. É nóis. E tchau, tchau. E aí 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 Obrigado.